Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o youtuber Rafa Santos e no vídeo de hoje, nossa esse vídeo que você tem que assistir até o final, porque vai ser um dos melhores vídeos que eu já fiz aqui para o canal, então já se inscreve no canal você que ainda não é inscrito, ativa os sinos de notificação, já comenta e também já compartilha para que demais pessoas venham estar vendo esse conteúdo irado que eu estou aqui postando no meu canal. A gente vai falar hoje sobre o universo paralelo, você sabe o que é o universo paralelo? Você já teve contato com essa outra dimensão? Não? Então fica até o final desse vídeo e sem mais delongas roda a vinheta do nosso canal para a gente iniciar esse conteúdo de hoje, em seguida você já vai saber tudo sobre o universo paralelo. Bom galera, vocês viram a vinheta do nosso canal rodar? Então a gente vai para o conteúdo de hoje. Você sabe o que é o universo paralelo? Não? Eu vou explicar resumidamente para vocês. O universo paralelo ou realidade alternativa é uma realidade autocontida em separado, coexistindo com a nossa própria. E se vocês pararem para pensar, eu vou deixando alguns slides aqui para vocês olharem sobre o que é realidade alternativa ou mundo paralelo, ou universo paralelo. Tem algumas histórias reais que eu quero deixar aqui para vocês, que eu vou pegar de canais e participantes, e é óbvio que eu vou deixar os créditos, falando sobre as histórias dessas pessoas. Tem a história de um cara que era de Taurid, ou Taurid, sei lá, você que sabe como decifrar esta palavra, e me cifrava. Mas a história do homem de Taurid, isso eu posso contar, não preciso nem botar aqui a história desse homem. Ele era um homem barbudo, um homem normal, gravata, terno, tipo empresário. E ele estava indo para o aeroporto de Tóquio, e lá estava tudo normal até então. Documento, passaporte, direitinho, e daí ele passou para fazer o visto, a verificação. Mas aí, o pessoal que trabalha lá dentro do aeroporto, o pessoal que cuida desses documentos, viu algo estranho no documento deste homem. Ele viu que a cidade, que o país aonde este homem morava, não se encontrava no mapa geológico do mundo, né? E aí, então, houve a seguinte pergunta. Um dos oficiais lá do aeroporto de Tóquio perguntou, Aonde você mora? E o homem em si respondeu, Eu moro em Taurid. E aí, o oficial do aeroporto de Tóquio disse para este homem, Mas como você mora em Taurid? Sendo que esse país, ele não existe. E o homem, então, respondeu a ele, Não, senhor, eu moro em Taurid, E essa cidade, este município, este país, Está há mais de mil anos existindo aqui neste mundo. E aí, os oficiais ficaram boquiabertos, Porque é um país que não existe no nosso mundo geológico, né? No mapa geológico, perdão. E eles começaram, então, a pegar esse, Eles pegaram até esse mapa, E falaram para este homem, Então, coloca aqui aonde que é este teu país. E ele apontou, E olha só, uma curiosidade, Quando ele apontou, Estava nos arredores de Andorra, Perto da Espanha, E ali, ele falou, É aqui que eu moro. Mas quando ele leu aquilo ali, Ele ficou chocado. Pô, mas espera aí, É aqui que eu moro. Como é que já mudou o nome, né, Do meu país? Se eu moro ali, em Taurid. E agora já é outro nome? Estava nos arredores de Andorra, Perto da Espanha. Mas os oficiais de Tóquio, Lá, o pessoal todo do aeroporto, Resolveu chamar as autoridades. E as autoridades colocaram ele Num apartamento isolado, Com dois seguranças, E ele estava todo isolado, De seguranças, Então não tinha como ele sair. As portas estavam trancadas, né? E aí, olha só o que aconteceu. Por incrível que pareça, pessoal, Isso é inacreditável. Inacreditável. O homem que estava no quarto deste hotel, Ele acabou sumindo. Sumindo. Inacreditável isso, cara. E aí, os guardos, os oficiais, Foram até o quarto deste homem, Que se diz ser viajante de Taurid, E não encontraram mais este homem. Então, Deu pra raciocinar um pouquinho? Eu vou deixar alguns conteúdos, Já alguns canais, Eu vou deixar, tá? Pra vocês, E pra vocês terem uma noção, Porque eles explicam melhor que eu. Mas em breve, Eu quero fazer eu mesmo, Os meus próprios conteúdos, Assim, Tipo, Pegar um vídeo, Contar uma história de tal pessoa, De tal pessoa, De tal pessoa, Que viveu em tal ano. Eu quero produzir isso em breve. Só que agora, Eu não estou com muito material disponível, Pra disponibilizar pra vocês, Tá bom, pessoal? Mas eu vou deixar aí, De alguns canais participantes, Claro, deixando os créditos, É óbvio. Mas, Eu vou deixar alguns desses vídeos, Pra vocês olharem, Desses canais participantes, Desses canais, Que eu já tenho conhecimento, E, Vocês irão ver, O quão bizarro é, Esse mundo paralelo. Imagina você, Entrando num mundo paralelo. É como se fosse um sete além. Você que conhece sobre o sete além, É como se fosse o sete além. Só que, porém, O universo paralelo, É uma outra realidade. Imagina existir milhões de você, E esses milhões de você, Estarem vendo esse vídeo agora. Olha que bizarro. Não importa. Pode ser que, O seu outro eu, Tá nesse universo paralelo. Ele pode ser um empresário, Pode ser um cantor, Um jogador de futebol. A NASA também, Ela, A NASA, Ela descobriu, Né, No universo, Que existe sim, Né, Um universo paralelo. Ainda não se sabe, Se essa informação, É oficial, É verídica, Mas, Nos bastidores, Já se fala, Sobre, A NASA, Ter descoberto, Perdão, O universo paralelo. Então, Pessoal, Vou deixar, Esses vídeos, Para vocês, Aqui agora, Assistirem, E eu me despeço, Espero que vocês tenham gostado, Desse vídeo, Vocês vão se surpreender, Com as histórias, Sobre o universo paralelo, Que eu vou disponibilizar, Para vocês agora, Com estes canais, Participantes. Feito isso, Muito obrigado, Pela sua audiência, Pela sua atenção, E a gente se encontra, No próximo vídeo. Tchau, Tchau, Fique com o vídeo. Três pessoas, Que afirmam, Ter cruzado, Os universos paralelos. A história, De Pedro Oliva Ramirez. 9 de novembro, 1986. Quase meia noite. Pedro Oliva Ramirez, Estava dirigindo, Pela Espanha. Ele passava pela estrada, Que o levaria a Sevilha. Tudo estava na mais alta normalidade, Quando de repente, Algo aconteceu com o espaço-tempo. De repente, Pedro se encontrou, Dirigindo por uma grande estrada, Com seis pistas. Após algum tempo, Ouviu vozes, E sentiu uma sensação estranha. Uma dessas estranhas vozes, Le indicou, Que tinha sido transportado, Para outra dimensão, E que estava em um universo paralelo. Pedro contou, Em algumas entrevistas, Que havia se passado, Mais ou menos, Oito minutos, Nessa estranha situação. Os carros, Eram de modelos estranhos, De marcas, Que nunca havia visto. Mas depois, Dos oito minutos, Viu o cartaz, E desviou para a Sevilha. Ele perdeu, Alguns minutos em direção a Sevilha, E de repente, Se encontrou, Na frente de sua casa. Um homem fez a mesma viagem, Mais duas vezes, E não viu, Qualquer desveio. Nem estrada, Ou sinais estranhos. No dia de hoje, Pedro Oliva Ramirez, Garante que naquele dia, Viajou para o outro universo, Paralelo. O caso de Lerina Garcia Gordo. Em julho de 2008, Uma mulher de 45 anos, Que atende pelo nome de Lerina Garcia, Acordou em sua cama, Para continuar com a rotina de mais um dia. No entanto, Ela conta que descobriu, Pequenos detalhes, Que não eram familiares. Algo ocorria, Os lençóis não eram mais os mesmos. A cabeceira estava fora do lugar, Havia muitas coisas diferentes em sua casa. Apesar de tudo, Foi trabalhar, Quando se deu conta, Que seu colega de mesa, Estava em outro lugar. E mais, Seu atual noivo, Austin, Não existia. Quando foi para casa, Ela achou que era seu ex-marido. A mulher não acreditava, No que estava acontecendo. Assim que foi ao médico, Ele fez vários testes toxicológicos, E depois ela foi ao psiquiatra. Os resultados dos testes, Foram normais, E o psiquiatra concluiu, Que eram simples alucinações. Investigando mais a fundo, Lerina se deu conta, Que em sua vida, Tudo o que conhecia, Havia desaparecido. Sua família, Amigos, Todos desapareceram. Apesar deste estranho evento, Sem explicação, Ela continuou com sua vida normal, E pouco a pouco, Percebeu, Que os últimos meses de sua vida, Havia passado, De maneira diferente. E agora, Era como se tudo seguisse, O mesmo padrão de antes. Atualmente, Lerina segue acreditando, Que viveu durante cinco meses, Em um universo paralelo. Um misterioso caso de Maquillelê. Ano 2006, Carol Tis Maquillelê, É uma americana, Que viajava para a cidade de Paris, Na Califórnia, Justamente em direção a sua casa. Decidiu desviar o veículo, Para visitar sua cidade natal, Riverside. No caminho, Decidiu parar um pouco, Para descansar na cidade, E visitar o túmulo, De seus avós falecidos. Mas quando pegou o caminho de volta, Algo mudou. De acordo com a mulher, Nenhuma das casas, Eram como ela se lembrava. Não havia árvores altas, E nem era a casa de seus avós. Os números correspondiam, Mas as casas haviam mudado. No cemitério, Onde seus avós haviam sido enterrados. Agora era um campo, Rodeado de ervas daninhas. Curiosamente, Algumas coisas, Como o colégio central e a universidade, Estavam em seu devido lugar. Mas a maioria da população, Tinha mudado completamente. Tinha um aspecto estranho. A mulher explicou, Que a avenida da universidade, Estava cheia de bancos, Restaurantes e hotéis, E com uma ampla avenida. Além de estar abarrotada de grafite. Estar completamente deserta. Carol viu, Trapassada a barreira do universo, Chegada a um universo paralelo, Sem saber. E foi neste momento, Que não entendia nada, E entrou, Em um enorme pânico. Ela contou, Que estava com muito medo. E caso saísse do automóvel, Algo perigoso poderia acontecer. Se falasse com alguém, Poderia mudar, De alguma forma, O espaço-tempo. Ou fazer algo mudar, Na cidade. As pessoas tinham uma aparência horrível. Era como uma cidade zumbi. Aterrorizada voltou mais rápido, Que podia para a sua cidade. Quando chegou em casa, Tudo voltou ao normal. Hoje em dia, Carol está mais do que convencida, Que naquele dia, Viajou para outro universo. Mas fica muito feliz, Por ter conseguido sair. Voltou à cidade, Por várias vezes, E nunca mais, Viu a terrível versão, Daquela cidade. Era definitivamente, Como se estivesse imersa, Em um dos seus pesadelos. Um pesadelo, De uma cidade zumbi. Definitivamente, Relatos desse tipo, São complicados de comprovar. E ainda mais, Se pensarmos, Quais seriam as razões, Para uma determinada pessoa, Acessar o universo paralelo. Certamente, Esses relatos, São mais do que duvidosos. No entanto, Algumas teorias científicas, Nos dão a entender, Que não só existem, Universos paralelos, Mas que atuam entre si, De uma maneira, Que ainda não sabemos.